Tempo Real Tempo Real Tempo Real O nome está à disposição Michel, pode ser o nome do PMDB para disputar o Palácio do Planalto? A Matheus tem dito que o PMDB terá um candidato Agora o nome é à disposição Eu ainda não tinha visto ele dizer não Ele tem falado aí nas viagens Que ele, até porque Ele está Um nome bem projetado É, não resta dúvida É o nome mais projetado do PMDB Lançou aí a ponte para o futuro Que é uma espécie de Carta de intenções ao país Especialmente na área econômica É verdade Não são movimentos de quem quer ser presidente? São movimentos de quem quer que o PMDB chegue à presidência da República É óbvio que por estar há 15 anos como presidente nacional do maior partido do país Esse nome pega uma cancha muito grande Todo preparo, toda história, toda capacidade conciliatória Que envolve a sua história O credenciam Currículo, experiência, capacidade não faltam Mas ele tem dito sempre Que a questão principal é a unidade do partido E o partido se preparar para disputar a eleição em 18 com grandes chances E essa unidade, ela se traduz aqui no Piauí também? Traduz aqui Nós tivemos uma chapa Marcelo Castro foi reeleito Por unanimidade Numa chapa consensual O presidente Michel vai ser reeleito também O senador Jucá provavelmente será do primeiro vice O secretário-geral deve ser o senador Eunício E praticamente é a mesma chapa de um partido Que tem ajudado a governabilidade e a estabilidade do país há muitos anos Bem, o presidente da FUNASA Está também, claro, para a visita do presidente Michel Temer Mas está com um anúncio importante para os municípios piauienses Eu estou vendo aqui a informação São 100 municípios do estado Que serão contemplados com um plano de capacitação Para que seja elaborado um plano municipal de saneamento básico em cada município São 100 municípios aqui do Piauí Quais foram os critérios para se chegar a esses municípios? Os critérios foram do IDH Foi a capacidade do município de pôr os quadros técnicos necessários A disposição do município em participar Nós tivemos uma carta, uma portaria que elencou todos os pontos Foram selecionados esses 100 E se por um acaso eles não colaborarem durante a elaboração Serão substituídos por uma lista de reserva de mais 27 A importância disso é que nós estamos em Cristalândia Em Marcolândia Em Cocal Praticamente todo o Piauí Nós teremos a ação da FUNASA e do governo do estado O ministro Marcelo Castro É uma pessoa muito interessada pelas obras de saneamento Ele sabe da importância para a saúde Fizemos o convênio com o governo do estado através da CECID E ressalto, eu estou de férias hoje Eu tirei férias para poder receber o presidente Michel Para que não haja nenhuma incompatibilidade pelo horário De estar recebendo ele com o serviço público Bem, ali tem questão de telespectador Mas antes, como eu dei a informação ao seu contestor Está bem aqui, no Diário do Amazonas Durante visita Vamos lá Durante visita ao Acre Durante visita ao Acre O vice-presidente Michel Temer afirmou Isso foi sexta-feira Dia 19 em Rio Branco, no Acre Ele afirmou Eu sou candidato Abre aspas Eu sou candidato à presidência da república Fecha aspas Mas essa matéria está equivocada Ele é candidato à reeleição no PMDB Então, essa aqui está equivocada É Do Diário do Grande Amazonas Certeza absoluta Certeza absoluta E esse aqui, jornalopção.com.br Bastidores Michel Temer Vou disputar a presidência da república em 2018 Também está equivocado? Eu lhe garanto que o que passa neste momento É o trabalho pela reeleição no PMDB E preparar o partido para a eleição de 2018 Agora, não resta dúvida que o nome mais preparado Conhecido, capacitado por toda a sua história É o do presidente Michel Estou dizendo porque estão aqui dois sites Que estão dando a informação E eu fiquei assim porque Abre aspas para ele Não é que Michel Temer disse Ou comentou Ou teve reuniões Exatamente Abriu aspas Sou candidato à presidência de 2018 Daí foi a minha pergunta Mas vamos lá, Elite Olha, um telespectador aqui, presidente Ele tem uma curiosidade Ele diz aqui no WhatsApp do jornal Piauí Que ele acha que há um pouco de discriminação Com o ministro Marcelo Castro Ele pergunta se o senhor Com encargo no governo federal também Se sente isso por parte do Brasil De ter um certo preconceito Por assumir um cargo federal e ser Piauí Não, eu acho que Na verdade O Ministério da Saúde É um dos ministérios mais importantes do país A princípio A questão do eixo Sudeste-Sul Não via com bons olhos Do nordestino Do piauiense No ministério Mas todas as ações Do Marcelo Castro Espaldadas pela Presidente Dilma Eu estava ontem lá na Câmara Acompanhando ele em dois momentos Todas as entidades De classe Da área médica Parabenizando-o Pelo trabalho Eu acho que isso Ocorreu no início Mas foi passageiro Superado, né? Foi superado Achei mais um aqui Jornal novo Jornal do site novo Não, está aqui Temer em Natal A visita dele é Natal Caravana da unidade Nossa caravana, exato Ele disse Quero ser presidente do Brasil em 2018 Perfeito Aqui também Tirar dúvida aqui daqui a pouco Daqui a pouco É, mas Estou falando Estou falando Acompanhando os sites Estou passando os sites Que ele faz Onde ele vai Ele No Acre E em Natal Ele declarou a mesma coisa Muito bem recebido E quer ser presidente Onde chega Obrigado Principalmente hoje Amadeu O mais importante de tudo É a ida dele Está a Maceió Porque é o apoio De unanimidade Do diretório Do grupo Do senador Renan Calheiros Obrigado pela presença Eu que agradeço Amadeu